Alô parqueadores! Passeadores, aqui quem fala é o seu amigo, o Passeador, com mais um vídeo-passeio, hoje pelo bairro Bela Vista, cidade de Porto Alegre. Vamos começar por aqui, saindo da frente de um carro que vai entrar em uma garagem, tentar lembrar de não mexer a câmera, de firmar a câmera, para não ficar uma coisa tão acertar ao caminhar, vamos ver a rua que vamos pegar e vamos em frente. Não sei se eu já falei, hoje estamos no bairro Bela Vista, uma parte do bairro bem calma, bem boa de passear, é um lugar que mistura prédios, edifícios de apartamentos com casas, mas vamos buscar as partes onde tenha mais casas, onde seja mais bonito e mais agradável de morar. Eu acho que é por aqui que a gente vai conseguir isso, deixa eu dar uma olhadinha. a seia ali, então a gente vai reto por aqui. Vamos pegar essa rua aqui, essa parte aqui hoje eu gostaria que tivesse mais sol, mais luz, sol, que é bom passear quando tem luz do sol, tem sol hoje, mas como eu estava por aqui, para fazer esse vídeo de passeio eu acabei vindo para, acabou sobrando essa parte aqui. E como tem muito edifício aqui, acaba ficando uma parte com muita sombra, e hoje é inverno em Porto Alegre, e o inverno em Porto Alegre esse ano de 2018, está bem frio, agora parou um pouco a umidade, parou a chuva, Porto Alegre é uma cidade muito úmida, mas continua bem frio. Acho que eu vou por aqui. Então, estamos visitando mais uma área residencial de Porto Alegre, aonde uma parte boa de morar, acredito né? O passeador, ele passeia e vai conhecendo, vai vendo os lugares e vai sonhando né? ou é acreditando que deve ser bom de morar em um lugar assim, quando é um lugar bem digno como esse, por exemplo. Espero que eu não esteja mexendo muito a câmera. Está saindo muito prédio nessa região, a região já foi bem mais, bem mais não, praticamente era só casas, como essa aí que vocês estão vendo, ou como essa aqui desse lado, agora não. tem prédios enormes. O prédio está virando um jeito de morar confortável né? E seguro, e acaba sendo, e está virando um objeto de desejo de todas as pessoas que estão vivendo esse tempo e olha, às vezes até um apartamento, como esse por exemplo, ele acaba sendo um objeto de desejo. Mas eu sinceramente acho que o sonho mesmo é a casa. Amigo meu acabou de comprar uma casa em Tampa, na Flórida. Ele mora lá, ele é brasileiro, se mudou para lá e me mandou imagens da casa, me mandou até as imagens do site onde estava a casa vendo, onde dá para ver as fotos por dentro e tudo. E eu falei né? Para ele. Ah! Está conquistando um sonho né? Sonho americano. Ele foi morar lá, em... Foi morar lá faz muitos anos. Sempre teve o sonho de ir embora. Eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que ir atrás. No caso dele, como o cara sempre teve o sonho de ir, então vai. Eu, claro que já sonhei com isso também. Eu admiro muito o modo de vida dos americanos. Mas eu não consigo me desligar do Brasil. Não consigo me desligar do nosso país. Acho que nós temos que dar um jeito de virar algo tão bom ou até melhor. E isso aí vai dar... é difícil. Precisa de muita luta. Mas nós não podemos desistir. Afinal de contas, olhando essa parte aqui da cidade de Porto Alegre, levando em conta que aqui é o Brasil, a gente vê que é possível né? Vamos ver aqui. Tem uns caras ali dentro de um carro. E... tem uma rua aqui ó... que... tá, não tá atraindo. Essa aqui com solzinho aqui tá melhor. Bom, esse é o bairro Bela Vista né? Não tem o que fazer. Se ele... até é gostoso de passear. Outra coisa importante, passeadores, para fazer passeios é buscar lugares planos né? Então, por exemplo, aqui nós estamos no alto de um morro. Né? E... tem que saber buscar o plano aqui. Tem que pegar o topo do morro. E... E... Nesse topo do morro tem que saber se tem as ruas mais planas né? Não tô querendo ficar filmando o casal que tá indo lá na frente. Tá passeando. Namorando e passeando. A gente vê como passear é importante né? Por exemplo, pra namorar. Não sei nem se são namorados, mas... Com amigos também é legal. E lembro de passear muito com os meus amigos quando... Quando eu era adolescente. Era uma das coisas mais boas de fazer. Saia... Da aula... Matava aula, não me lembro direito. E passeava muito. Hum... Vamos ver. Ahhhh... Haha... Isso é bom em passear né? Há surpresas que a gente tem. Apesar de conhecer... Mesmo conhecendo há anos a localidade. Ela nos permite ter surpresas. Nos... Nos... Nos surpreende. Porque às vezes a gente vai caminhando, virando e nem sabe mais onde tá né? Mesmo conhecendo às vezes. Muda um pouco... Já se perde. E agora... Viemos parar... Uma parte bem conhecida pra mim. Que é... A praça... Essa praça que eu não sei o nome ó. Tá aqui. Tá aqui o nome. Nunca soube. Que a gente chamava de pracinha. Praça do... Aqui perto do Colégio do Ípado. É a Praça Gustavo... Nossa... Gustavo... Lange... 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 Vocês viram os nomes alemães. Vocês que estão conseguindo ver ó. Tem só uma vogal. E um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Consoantes. Haha... Interessante né? Os nomes alemães. Como é que eles conseguem fazer um nome com uma vogal e seis consoantes. Essa é a praça... Praça Gustavo Lange. Um objeto... Que... Importante dentro da vida do passeador. Que ele vai passeando pelas... Mesmo que seja por casas e quintais. Tem aquele momento da pracinha... Que até muda um pouco né? Porque passear... Hoje em dia em Porto Alegre... Pelas... Lugares residenciais... Tem dois problemas... Tem dois problemas... Quando é... Um... Aqui ó... Aqui ó... Um remanescente de uma casa aqui ó... Da frente da praça ó... Uma bela... Que antigamente foi uma grande casa... A grande ela é ainda... Uma bela casa... Hoje em dia já tá meio mausoléu né? Mas tá aí... Meio difícil de manter... Sede... Cuidar... Ó... Meio... Mas eu tava dizendo... O que mesmo? Aqui ó... Hoje em dia é difícil... Hum... Passear pelo seguinte... Se o bairro é... Habitado... Por... Pessoas de bom poder aquisitivo... Bairros mais... Mais... Caros... Aí... Tem muita segurança... É ruim de passear... Porque os caras ficam tudo... Sempre... Desconfiados... Olhando... E cheio de... Câmeras e... E... Vigias... Né? Porteiros... Que coisa... Os prédios... Enfim... E se o bairro é mais... Pobre... Que eu adoro passear em lugar pobre... Adoro... E eu já fui mais corajoso... Já passeei mais... Só aqui... O que acontece... Também é meio estranho de passear... Ainda mais só fazendo vídeo... Né? Porque... É um pouco... Perigoso... Às vezes... Que tu pode... Daqui a pouco tu tá passeando por um lugar... Só de gente de bem... Acaba aquela parte... Começa uma parte... Já mais... Que pode ter... Tráfico... E... Boca de... De fumo... De droga... E tal... E aí... Aí é perigoso... Gente... Porque... Os caras ficam... Super desconfiados... A violência... Hoje tá... Desenfreada... Então... Olha como é que tá ficando as casas... Nessas regiões... Estão ficando... Perdendo a... Aquela coisa legal de casa... Né? Porque... Muitos prédios em volta... Ó... Mais as árvores... Acaba ficando... Por exemplo... No inverno... Muito úmido... Muito fechado... Muito... Cercado... Por... Muito cercado por... Por sombra, né? Por prédios... Árvores... E a sombra... Tomar conta... Não tem mais aquela coisa... Gostosa de casa... Daí... Que... Batendo o sol... E aberto... Assim... O horizonte... É bom pra quem tá lá em cima... Nos apartamentos... Daí... Que aí sim... Consegue pegar mais... Então... As casas... Estão ficando prejudicadas... Com essa modernidade... Não sei se eu não tô filmando muito a pracinha... Tá aí ela... Bastante árvores... As árvores cresceram muito aqui... Impressionante... Não tinha tanta árvore... Era só... Era mais... Ordenado assim... Eu acho que as pessoas vêm... E plantam árvores... Vão plantando... Vai dando na... Na telha... O cara mora por aqui... Vai plantando árvore... Todo mundo gosta de plantar uma árvore... Todo mundo... Muita gente... Mas um que plante 5... São 10 que planta 50... Né? Então... Ficou muita árvore aqui... Mas é bom... Os pássaros agradecem... E as pessoas também... Porque acaba ficando mais... 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 Fresco... As árvores ajudam a manter... A... A temperatura mais baixa... Segura um pouco... Ah, tá, aqui por aqui, tem uma parte que é, aqui tem uma parte que é, uma parte, acho que é bonita, acho que dá pra ir por ali, ou eu volto por aqui por baixo. Deixa eu ver, se eu for por ali, se eu for por ali, eu vou descer, vou por aqui, bom, aqui ó, vou dar uma última. Mostrado pra vocês na praça, Gustavo Lange, Lange, ou aqui em Porto Alegre tem uma chamada Praça do IPA, porque é perto do Colégio IPA, nem é tão perto assim, enfim. E agora eu vou tentar atravessar aqui, agora vai dar. E aqui, olha as casas como é que ficam, ó. Uma baita de uma casa, uma bela casa. Mas tem esse problema, né, olha as árvores, olha o tamanho que ficaram as árvores. Nossa, umas gigantes lindas. E... Acontece, só que acontece que... Muita sombra, né. Tá úmido, Porto Alegre é úmido. Vamos lá. Aqui, aqui é outra casa bonita. Mas fica, perde bastante com esse negócio de ficar escondida na sombra. Tá mais em dia frio assim, não atrai. Vamos seguir. Aqui é um lugar onde tinha antigamente, o pessoal vinha pra ver o pôr do sol. E... Tomar o chimarrão, fumar um baseado. Acontecia bastante, mas hoje em dia já não tem mais muito pôr do sol. Aqui tem os prédios. Vamos ver mais pra frente. Estamos com... 17 minutos de vídeo, passeadores. Agora, uma subidinha. E é, vamos seguir em frente ali. Aqui, era chamado... O morrinho da CRT. Ou... Enfim, lugar pra... O lugar pra... O lugar pra... O lugar pra... O lugar pra se encontrar e... Aproveitar pra... O fim de tarde. Só que... Hoje em dia não tem mais nada disso. Nem a gorizada vem mais. Nem tem muito mais pôr do sol. As coisas vão mudando. Hoje em dia, tá se usando bem mais a hora do Guaíba. E aqui é um ótimo lugar, né? Vou tocar pra CRT, porque tinha aqui, antigamente, uma companhia telefônica estatal. Hoje é a Oi. E aqui não tinha, acho. Esses prédios. Dá pra ver um belo pôr do sal lá. Não tinha nem essas árvores também. É. Agora tá surgindo uma descida. E poucas casas. Pra gente... Aproveitar. Então, passeadores. Eu... Talvez termine esse vídeo agora, então. Porque eu não tô vendo muita perspectiva de... De melhorar aqui. Foi um bate-papo legal. Fazia tempo que eu não fazia vídeo. Então... Tá aí. Não vou nem descer ali, que eu já tô vendo aqui ali. Só tem bateção de obra. De construção de mais... Mais prédios. Aqui, bem na frente. Tem um aí, ó. Belos apartamentos. Vou tentar pegar aqui, então. O que mais ou menos... Era o... O visual... Que a galera tinha nos anos 80, aqui. E me despedindo, passeadores. Fiquem aí com o Michael McDonald. Vamos ver aqui, ó. Nossa, tá difícil. Tem várias histórias aqui nessas pedras, aqui. Eu acho que eu vou tentar dar a última tentada de um... De um... De o que foi o visual um dia, aqui. Ah, ah. Ali mais adiante, pior ainda. Bom, fiquem aí com o clipe. Ok, passeadores? Até o próximo vídeo. Vamos ver aqui agora. Olha aquelas árvores. Não tinha nada disso nos pinheiros ali, ó. E muito menos vai dar pra vocês enxergar com essa câmera aqui. Não mostra longe. Então é isso, passeadores. Vou só voltar ali onde eu vi o melhor ponto. E vou me despedir. Até o próximo vídeo-passeio. Compartilhe. Clique em curtir. Se inscreva. Falou? Até a próxima. Laceadores. Abraço. Abraço. Há. Abraço. Se inscreva no canal.